Olha, o meu encontro com o João do Rio passa muito também pela minha entrada na faculdade de História. Porque eu vou te confessar uma coisa curiosa. Por alguma razão que eu hoje não sei qual é, eu já esqueci, eu entrei para uma faculdade de História achando que eu ia fazer uma monografia, eu ia estudar barroco mineiro. Não faço a menor ideia do porquê, não lembro mais. Mas eu queria estudar o barroco século XVIII e tal. Mas quando eu estava na faculdade, eu fiz um curso de Brasil III com uma professora, uma amiga até hoje que marcou minha trajetória, chamada Marieta de Moraes Ferreira. E a professora Marieta de Moraes Ferreira, ela dava um curso de Brasil III muito sentada no Rio de Janeiro. E no curso dela é que eu comecei a estudar a revolta da vacina. Então eu me aproximei da cidade apaixonado pelo Rio de Janeiro da revolta da vacina. que eu estudava a revolta da vacina como aluno de ensino médio. Como eu nunca fui um bom aluno no ensino médio, eu era aquele aluno que passava em recuperação, eventualmente colava nas matérias exatas e tal, aquela coisa toda. Mas na faculdade a revolta da vacina me deixou estupefato. Porque ali eu comecei a perceber que havia uma cidade a ser estudada que era impactante. E a área que eu comecei a estudar em história, ela é uma área da história do cotidiano. É uma área muito próxima do que a gente chama de microhistória. Então eu comecei a estudar uma cidade do Rio de Janeiro a partir do cotidiano da virada do século XIX para o século XX. E mais do que isso, foi na faculdade de história que eu aprendi que tudo pode ser um documento histórico. Então uma música é um documento da história. Um corpo que samba é um documento da história. Uma pintura é um documento da história. A maneira como o menino joga bola de gude é um documento da história. A maneira como se solta pipa é um documento da história. Então eu comecei a me interessar profundamente por essas histórias que são tecidas no cotidiano da cidade. E sobretudo comecei a me interessar profundamente pela rua como um espaço de construção de sociabilidade. E aí quem pretende estudar o Rio de Janeiro a partir da rua inevitavelmente vai encontrar João do Rio. E aí eu fui muito impactado pela obra de João do Rio. Paulo Barreto, João do Rio foi um dos pseudônimos dele, o mais famoso. E a obra de João do Rio era fenomenal. E o que me atraiu muito na obra de João do Rio, sobretudo na alma encantadora das ruas, é que o João do Rio viveu num período em que a cidade do Rio de Janeiro era disputada. Porque com a República havia um projeto, sobretudo vinculado a uma certa burguesia carioca, que queria construir uma cidade do Rio de Janeiro que tivesse como referência a Paris nos trópicos. Então era a chamada Belle Époque Tropical. E isso sempre me instigou, porque o Rio de Janeiro foi uma cidade fundada para expulsar franceses que num dia resolveu que tinha que ser francesa para negar que era africana. Então o João do Rio vivenciou essa encruzilhada carioca, essa disputa entre uma cidade que se queria parisiense, a cidade da reforma do Pereira Passos, a cidade dos bulevares, a cidade da arquitetura Arnavon, a cidade da abertura da Avenida Central, mas ao mesmo tempo havia aquela cidade pulsante, aquela cidade que visejava nas encruzilhadas, aquela cidade que visejava nos terreiros de Macumba, aquela cidade que visejava nos butiquins, na zona do meretrício, nos presídios, nas esquinas. Essa cidade, que eu acho a impressão que eu tenho, ao mesmo tempo que assustava, atraía muito o João do Rio. Então o João do Rio é um cronista das encruzilhadas cariocas. Ele é o cronista daquele Rio de Janeiro que se via diante desta encruzilhada, fabulosa, em que cruzam todas as referências, e dessa sinuca mesmo, entre a cidade que era profundamente afro-lusitana e aquela cidade que certa burguesia queria que fosse francesa. E o João do Rio começou a escrever, a retratar o cotidiano dessa cidade. A Alma Encantadora das Ruas é fundamental e talvez seja um livro fundador de um certo jornalismo que se utiliza da crônica para fazer história. Então o João do Rio... A alma do jornalismo na época, né? Sim. Ele escreve na fronteira entre o jornalismo, a história e a literatura. O João do Rio... Se a gente pensar num triângulo de bola de gude, quando a gente joga o triângulo, o triângulo do João do Rio era esse. Era a história, era a literatura e era o jornalismo. Isso é fabuloso. E ele foi pioneiro nisso, né? Ele foi pioneiro, botar o pé na rua, subir favela... Ir para a rua. Ele foi para a rua. João do Rio subiu o morro. João do Rio foi a presídio. João do Rio foi a zona do metrinho. João do Rio escreveu uma crônica, que é também um ensaio maravilhoso, sobre como você podia entender as ruas do Rio de Janeiro a partir da tatuagem. Porque ele começou a registrar quais eram as tatuagens dos presos. Isso é um texto maravilhoso da alma encantadora das ruas. João do Rio foi aos terreiros de Macumba. Escreveu um livro, inclusive, que se chamaram Religiões do Rio. Religiões do Rio. Sim, foi o primeiro, né? Sim, sim, foi o primeiro. Ao mesmo tempo em que passava, de certa maneira, uma visão preconceituosa que ele tinha, havia ali, ao mesmo tempo, uma certa atração por aquela cidade. Então, ele foi uma testemunha atuante dessa cidade. Ele foi o que poderíamos chamar de flanheur, aquele sujeito que caminhou. Mas eu gosto de dizer que João do Rio foi, sobretudo, um errante, né? No melhor espírito da vagabundagem. No sentido mesmo da expressão vagabundo, né? Bundo, que é latim, em movimento. O vague, à disposição de. Então, ele é o sujeito à disposição do movimento. Ele foi isso. E a alma encantadora das ruas é o retrato dessa cidade que pulsava os subterrâneos de uma história oficial. O sujeito. E... E... Obrigado.